A Petrobras vai abrir a partir da próxima segunda-feira inscrições para mais uma edição do programa Petrobras Jovem Aprendiz. A ação visa a qualificação profissional de adolescentes e jovens. Candidatos entre 14 e 22 anos e 3 meses de idade completos que estejam cursando a partir do sétimo ano do ensino fundamental ou que já tenham finalizado o ensino médio, poderão se inscrever para 734 vagas distribuídas em municípios de 14 estados brasileiros e do Distrito Federal. As inscrições terminam no dia 22 de abril. Outras informações no site petrobras.com.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.